Aplausos 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 Anitta, ma suzanne! 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 Olá pessoal, meu nome é Zanita, manager de Palm Hotel. Nós estamos no opposite Mokwano Mall, along Rashid Kamis Road. Você pode nos encontrar através dos números na tela. Nós temos muito confortável, internet, DSTV e mais outras ofertas. Você pode nos seguir em todas as plataformas sociais, nós somos Palm Hotel.